Ali, ali, ó, mano, ó, 500 milhões, gente, vou usar uma vez o ataque do Q aqui, ó, toma Olha isso, cara, tirei metade da vida dele praticamente, velho Opa, salve, salve, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio aqui da nossa série de Ark Abyss, gente E vamos que vamos continuar aqui essa jornada insana de Ark, velho Porque hoje eu quero domesticar, sim, gente, hoje vamos domesticar uma criatura insana, cara Nossa senhora, porque no vídeo passado a gente domestica com a Frey lá, ela é um bicho que é legal, gente Mas não é tão poderoso assim, tá, inclusive tá aqui, ó, a grande Frey, insana Porém, mano, não sei, gente, eu não sei se eu posso dizer que isso é forte ou não Porque só tem um ataque só, que dá um dano alto, e assim, é um dano alto que... Mano, por que você tá aqui dentro, cara? Gente, eu não entendo esse boneco, de vez em quando ele entra aqui dentro, isso aqui é do Yoshi, mano Deixa eu jogar ele lá pro lado do Yoshi, velho Vai pro lado do teu dono, vacilo Fica entrando na minha casa, gente, ele quer porque quer ficar aqui dentro da minha casa Oxi Enfim, fora tudo isso, cara, vamos lá, ó Qual aquele turma que eu vou domesticar hoje? Ah, antes de tudo, velho, olha aqui nos olhos do Osvaldo E deixa o seu like, mano Deixa o seu like aí que ajuda muito, apoia muito, mano, vagante aí no canal Se inscreve se você for novo aqui e não for inscrito E também, mano, não esquece de deixar seu belo comentário e hype o vídeo Boa! Agora sim, gente, ó Da bancada É o seguinte Eu só tenho aqui mais uma criatura boss para fazer tabu, que é essa daqui Então eu irei fazer esta criatura, tá? Vou fazer essa criatura com toda certeza Eu quero muito ver que tipo de criatura é essa Só pela aparência, dá pra ver que é um monstro bizarro Eu não faço ideia do que seja Mas tudo bem Eu nunca vi isso aqui Eu vou ver aqui com vocês agora Bora lá, meu querido grifo, né, gente? Vou pegar meu grifinho Deixa eu só farmar esses brontos Que tá valendo a pena pra caramba Farmar brontos, velho Tá valendo muito a pena Boa! Aí, ó Peguei uns chips e... Opa! Capacetezinhos bons aqui, né, velho? Legal! Só que eu quero essa luvinha Era o que tava faltando, mano E essa botinha aqui também tá muito boa Perfeito, velho De resto, pode ficar aí Não vou querer nada agora, não Enfim, gente Ó Então o Karno vacila aqui também Não atrapalha a gente Beleza Ó o Karno, velho O Karno me deu Lute God também, velho Enfim Fora tudo isso Eu quero spawnar logo o bicho aqui Spawna Vamos, meu querido Vamos, guerreiro Vamos pro fight Agora que a gente já tem esse grifo, gente Acho que já dá pra caçar até arages, né? Se eu não me engano Mas eu queria muito esperar um pouquinho Pra caçar o arages Por quê? Porque eu quero tentar, gente Domesticar uma criatura forte Forte, forte Capaz de derrotar esse arages Sendo um tabu Sem ser um abisco Ia ser muito, muito bacana Olha como é lindo esse grifo, né? Top demais Agora a questão é Que tipo de criatura vai sair desse ovo, gente? Então, ó Já deixa seu like E... Ó lá, mano Oxi, que bicho Cara, ó a música Nossa As habilidades dele, gente Que massa Mano, é um bizarro É um alienígena muito doido, mano Atacando Vamos atacando ele, velho Ó lá O cara já tá fazendo de F Boa Foi Mano, é Eita, pega Ô, gente Eu acho que ele vai ser forte, hein? Talvez ele seja muito forte Vamos pousar aqui Porque a gente já pegou o recurso dele aqui Tá aqui no grifo, né? Olha só Ele me deu o recurso pra fazer ração, né? Ração a biz E também o recurso para criar o ovo Para domesticar ele, né, gente? Então, ó Vamos aqui Criar o ovicho Vamos lá, o ovicho, o ovicho Beleza Só vou jogar o item aqui E criar Agora sim, gente Essa aqui é a última criatura tabu Que tem nesta mesa, tá? Ainda tem a outra mesa aqui, né, gente? Que é a mesa principal, ó Essa aqui tem bastante criatura tabu Pelo que eu vi, ó É isso mesmo, ó Aqui tem literalmente Cinco criaturas tabu Pra gente criar, velho Então tem bastante coisa Pra gente ver aqui ainda, hein? Coisa boa, gente Só coisa boa E logicamente, né, gente? Ó Vamos limpar aqui E vamos criar o spawn dele agora, mano Porque esse daqui Tem cara de ser muito poderoso, gente Muito poderoso mesmo, hein? Esse aqui me impressionou um pouquinho ali Na hora que ele spawnou Ele me deu um ataque ali de 300 mil de dano E o grifo, gente Ele é... Ele tem... Ah, não Ele não tem armadura, não, cara Verdade Ele não dá pra equipar armadura É Então talvez Vamos ver, gente Eu espero que ele seja forte, tá? É questão aqui de testar Tem pros que testar Maravilha E spawnar já spawnou, né? E o bom é que agora a gente não precisa mais causar dano, né? É só dar uma flechadinha aqui e ser feliz, né? É uma só pra ele cair Aí, ó Coisa boa E agora vamos ver a aparência desse bicho, né, velho? Olha lá, mano Ele é tipo um dragão, cara Sei lá, mano Ele é diferentão, gente Olha que doido, velho Ele é um monstro, né? Tecnicamente Literalmente um monstrão Pera aí Aqui, ó É um monstrão muito louco, velho Olha isso, velho Que bizarro, né? Muito doido Ele é pequenininho Isso aqui é um ponto bom, tá, gente? Porque, cara Já chega de tanto bicho tão desengonçado, né? Às vezes é melhor um bicho menorzinho assim E seja mais top, né? De equilibrar, de mexer Mano, ele é muito doido, gente Olha que bicho esquisito, cara Fora que, cara Ele anda um pouco semelhante ao Dinopithecus, né? Ele lembra um pouquinho Sei lá Vai aqui, né? Aí, ó Vamos descer aqui E dar um imprint Ah, mano Toda vez isso, cara Eu esqueço de desativar esse negócio do bicho me seguir, velho Aí, ó Fica aí, meu querido Que eu quero simplesmente De novo acabou o elemento aqui, mano Como assim, cara? Oxe Eu não tô entendendo é nada Tá Vou puxar aqui Puxa Pera aí Vou puxar uns milzinho desse Beleza Doni God Ah Não tô entendendo, gente Tá sumindo meus elementos Ai, meu Deus Cara Ai, buguei, buguei, buguei Sobe aí Beleza Já tá com o imprint É o que importa, né? 100% Vamos ver Imprint 100% Agora vamos testar ele pra valer aqui, ó Já tem um parassauro aqui Top pra gente Ó Isso aqui é o ataque normal dele, mano O ataque normal dele já dá 224 mil de dano E ele faz essa invocação de rochas Olha Essa coisa que sinistra, gente Ó Vou mostrar aqui direitinho a vocês, ó Olha isso aqui, velho Mano, isso aqui é muito louco, velho Vou falar pra vocês O bicho é absurdo É o mago dos magos Vamos ver as outras habilidades Botão direito Nossa, o botão direito já é um raiozeiro aqui pra frente, hein Olha Cara, é um raio que... Pô, dá 9 mil de dano? Só isso? Sério? 6 mil Cara, eu tô achando que isso aqui é o dano de impacto 30 mil, ó 30 mil foi o dano que ele causou Cara, ele não... Ele só dá um hit Tá Vamos ver a tecla C Ele dá uma rabada Bora ver? Essa rabada dele aqui Opa Ei, peraí Ô Pegou dano pra caramba no estego ali E no tra... Não pegou, gente? Por quê? Vai lá, meu guerreiro Solta aí Olha lá, acertei ali Acertei lá Mano, ele joga alguma coisa invisível, gente O X Ah, o X é uma... É uma bafaradona, né Olha lá, ó Nossa, esse daqui parece ser forte, hein Esse aqui parece ser absurdo Ele tem muitos ataques, véi A tecla Q é aquele lá que ele faz vários risquinhos, né Em volta E ele também tem o R Basicamente ele dá um avanço, ruge e cai meteoros God Vamos ver se ele tem alguma coisa em control, né Control C Será que ele muda? Ô, se muda Olha lá, ó Legal, gente Ele tem ataque no control também, cara Isso é muito bom Ou seja, ele tem várias e várias técnicas aqui pra gente ver, né Vamos ver Eu gosto quando a criatura tem várias habilidades, véi É muito legal Ó, vou usar a da tecla Q aqui só pra gente ver Ah, a da tecla Q é fraco Já deu pra ver aqui, tá Ó, o X Toma É, o X aqui é meio esquisitivo Nossa O X é absurdo, gente Forte Quando pega Pega bem, hein Quando pega, pega bem Vamos procurar uma criatura aqui agora Mais top Pra gente dar uma olhada, cara Eu queria uma criatura um pouquinho mais forte Mas também nem tanto, sabe Porque ainda nem eu peiei ele Ó, tem uns raptors aqui Beleza Aqui Aqui tem que tomar cuidado, gente Que aqui tem muito bicho bizarro, véi Ó, essa habilidade do X, gente Ela é muito bizarra, digamos assim, cara Ó, a gente deu um dano bom ali na galinha Mas aqui nos raptors Às vezes não dá esse dano, né Olha, agora acertou um daninho ali, mas Não sei, gente Não sei se é uma coisa que vai valer a pena, tá A tecla Q Bora ver aqui É a tecla que a gente já fez O R, na verdade É o R que faltou aí, ó Bora ver Ele ruge e caiu os meteorinhos do céu, né É aleatório também, cara Isso aqui Ó, acertou alguém ali embaixo, ó Acertou alguém, cara É o que importa Só que, olha, acertei o raptor Deu 113 É, não Ó, um bicho de milhões Ah, não Esse daqui é level baixo, né Tá, vou tentar acertar o R nele Bora ver Olha só Opa 545 mil É forte, gente O ataque do R é forte, sim Só que É aleatório, né É o único problema Tá, eu vou upar ele, tá, gente Vou upar logo ele em vida e velocidade E aí a gente vai lá pro deserto Pra fazer aquele farm Realmente insano com ele Vou colocar uma cela, né Obviamente Que é pra ele ficar mais Tancoso, né, gente Tancoso aqui E agora É upar ele, né, gente Upar ele com gosto Aqui, eu vou upar aqui, ó Speed A speed dele já é boa, gente Não é ruim não, tá Então não vou aumentar tanto, não Vou aumentar mais vida aqui mesmo Dá aqui esse itemzinho mágico Pra ele, né Toma God Isso, show de bola, velho Agora só resta O pau dando Se ele, o pau dando Nossa, a speed dele ficou, ó Tá É, ele ficou um pouquinho exagerado, gente Nossa senhora O bicho ficou louco Tá Não tem problema nenhum Vamos lá Vamos lá pra base Pra Base não, gente Pro deserto Vai, velho Nossa, velho Ele deu Meu Deus Ele deu um impulso aqui do nada, gente Deserto Aí, ó Vai pro deserto E fica quietinho, cara Fica quietinho aí Boa Parabéns Aí, com isso Agora a gente vai basicamente Fazer todo o teste 100% com ele Maravilha Agora, ó Já tem um giga aqui na frente, gente 3 mil de vida Vem cá, meu guerreiro, ó Vou dar esse ataque aqui nele Ó, esse ataque aqui É um ataque físico Bem simples, cara O ataque que eu tô mais curioso pra testar É o do control, cara Que eu acho que deve ser bem forte Que eu ainda não testei ele, ó Aqui, ó Beleza Vou testar contra esse grifo aqui, ó Tá ótimo, ó Control C Ó lá, ó Ele vai dar um dash Olha isso É isso mesmo, mano É muito forte o control, cara Control X Ele muda Pior que muda, gente Ó lá Caraca, véi O que é que ele vai fazer? Ah, ele não fez nada Control X Ele dá um pulo pra frente, eu acho Tecnicamente ele só faz isso, ó Mano, é isso aqui Vamos ver se a gente acerta aqui, ó Ó 3, 2, no I Ué Cara, não entendi nada Esse control X Control Q É, o control Q Ele já não muda, né É igual Control R É igual também Beleza O control X Eu não entendi nada, tá gente Não entendi nada Mas beleza Shift Q Ele não muda Tá certo Então é essas habilidades dele Acho que ele não vai ter Um outro combo aí Não Legal O control C Foi o mais forte até agora Pelo que eu acho, tá gente A questão é Eu vou upar aqui um pouco O dano dele E a gente vai ver Se ele vai upar ou não Isso aqui, né Ó Primeiramente Vou dar o ataque aqui Do X Toma Acertou ali Ó O do X Pelo jeito aumentou, tá gente Mas tipo Aumentou bem pouco Isso é um Reaper Abyss? Não, não, não Não é Abyss Que ainda bem, né Porque senão Eu ia me lascar agora Que eu não consigo sair Esse daqui aumentou também, gente Ó Ele tá muito Aumentou bastante, cara Foi de 200 pra 400 mil, velho Ficou bem Bem mais forte Cara, eu não consigo sair Deixa eu usar o control Control C aqui pra ver Ó Ai Não consigo sair, velho Ele não farma Cara, que saco Tem um botão direito também, né Que a gente não testou direito Mas cara Ele não farma, gente Isso é muito estranho, velho Cara, não farmar É estranho Ó Fallen Star Monster É o nome dele, velho Grande Fallen Star Monster Vamos lá, ó Ih Toma É Esse dano aqui É bem Fraco, gente Não tenho o que falar É muito fraquinho, né Nem dá Nem dá, gente É bem fraquinho mesmo O C Que é esse ataque aqui Que também parece ser bem forte Que ele lança alguma coisa invisível Ó Vamos ver se a gente acerta ali Cara Ele lança alguma coisa, gente Porque ele acertou os bichos Agora eu não sei o que é Ó lá, ó Mano Olha isso, velho Eita Pega É um Reaper Tabu É um Reaper Tabu Beleza Três milhões de vida É perfeito pra gente testar Vamos lá Ó Tecla Q Opa Opa Tecla Q Parece que aumentou também, velho Bora ver aqui, ó Dano Cara, mas tem que acertar certinho, velho No bicho, mano Aí é complicado, velho Ah, mano Não é possível Ele tá bugado Toma, Reaper Vacila Deixa eu me atentar Ó lá, ó Esse ataque aqui é interessantíssimo, gente Mas também não é isso tudo, não É, ele é um combo, gente Eu acho que não vale a pena o pau O dano dele, eu acho, tá Porque, tipo, ó A maioria dos ataques dele Quando pega bem Dá 545 mil, tá Ó, é tanto que eu vou Ele tem quanto de vida? 5 milhões Vou dar o Ctrl X aqui, gente Que é um dos mais fortes, ó Toma É, velho Aumenta, gente Não, cara Aumenta o dano dele, velho Esse é o negócio, cara O dano dele aumenta E aumenta até que bem, velho Eu vou aumentar aqui, gente É isso Vou aumentar bastante o dano dele É isso, cara Eu não quero saber, não O dano dele aumenta Então não tem por que a gente Ficar segurando o dedo aqui, não, velho Vamos lá Ó, seguinte Vamos achar uma criatura bem forte, ó Esse daqui, ó Bora ver agora o ataque básico dele Bora ver o dano Ah, tá de zoeira Aí, ó Nossa Quase deu um milhão Deu quase um milhão de dano ali Facinho, gente Caraca, velho Tô vendo um dano bizarro ali Que eu não sei o que foi Vamos usar aqui o ataque do Q Bora ver, ó Esse ataque... Um milhão, gente Cara, ele tá muito forte Isso aqui vai bater várias vezes Um milhão, tá? Muito legal, velho Ele tá realmente muito interessante Aí, um milhão de dano Cara, muito bom Realmente ele aumentou bem, cara Agora a questão é Eu quero usar o ataque Do... Ó, tem esse ataque do C Que é bem forte Ele aumentou? Pelo jeito... Pelo jeito aumentou, tá? Pelo jeito aumentou Só que eu não entendi ainda Esse ataque aqui do C, cara Porque não mostra... Não faz muito sentido O X também A gente tem que testar aqui Bora lá A gente tem que achar criaturas boas, gente Pra testar Tem que achar criaturas fortes Mas também nem... Nem tanto, né? Os tatuzeira lá São os melhores, cara E gigabito... Nossa senhora Meia volta, velho Apesar de que... Talvez a gente consiga Dar um ataque aqui, né? Deixa eu dar o CTRL X aqui Ó, vou dar o meu melhor ataque, gente Ó Olha isso, cara! Tirou uma boa vida dele, mano Tirou uma boa vida, gente Do bicho aqui, cara Vai zoando Legal, legal Vamos ver o C Ele é grandão, né? Então é fácil de pegar A gente deixa o bicho super lento E olha o dano, cara Olha o dano que a gente tá causando nele, velho Mano, esse bicho aqui é muito forte, velho Todo dano até topou, velho Caraca Ó, vou dar o CTRL X aqui, velho É absurdo o CTRL X É o melhor que tem Olha isso, mano Que da hora Ele é muito forte, gente Ele tira quanto de... Quantos milhões? Cara, ele tira basicamente 15 milhões, velho Com esse ataque aqui, ó Deixa o bicho travado, velho A gente pode ficar repetindo ele várias vezes Tá, vou usar outros ataques Vou usar o do Q aqui, ó Esse bicho é grande, né? Ó, o do Q é muito... Muito aleatório, velho Nossa Senhora Caraca, gente É muito forte, velho Meu, eu tô impressionado Vamos no outro Gente, o ataque do Q é muito forte, velho Caraca, velho Tinha outro aqui Cadê o outro, Arota? Cadê o outro? Cadê o outro, velho? Ele tava por aqui Eu juro que tava Ah, não, velho Não foge, erotinha Ah, gente Eu quero muito testar isso aqui de volta Ali, ali, ó Mano, ó 500 milhões, gente Vou usar uma vez o ataque do Q aqui, ó Toma Olha isso, cara Tirei metade da vida dele praticamente, velho Que isso, meus irmãos? Esse bicho é muito quebrado, velho Caraca Se o bicho for grande já era, mano O bicho se lasca com essa habilidade do Q aqui, velho Ó, o bicho pequenininho, gente Não vai de nada, né? Não é nada essa habilidade Mas vai bater no bicho grande Eita, o Giga é complicado, ó Toma Ó, é complicado, mas ó Caraca, velho Pegou um rainhozinho só E a gente deu muito dano nele, velho Toma O problema é esse, né? Quando é um bicho menorzinho, igual o Giga É difícil de acertar Daí entra a questão de outras habilidades ser melhor, né? O X Bora ver o X Ai, caramba Ele me bateu bastante agora, hein? Então, correr, velho Corre Eu vou correr pra recuperar a minha vida e meu topor Isso não vai dar ruim, tá? Boa Recupera aqui, ó Vida e topor E também a fome, né? Que é pra gente ter cura passiva aqui também God Maravilha O Giga é meio complicado, gente Viu, ó O Giga já não acerta esse dano todo Porque o Giga é grande, né? Grande não Ele é pequeno comparado aqui a essa habilidade Mas ele tem outras habilidades, né? Isso é o que conta Ó, vou usar a habilidade do R aqui, ó A do R também parece ser bem boa Bora ver A questão é pegar, né? Se pegar é bom Olha só Acertei lá no Giga, velho Eu acertei lá no Giga, mano Cara, muito legal Muito legal Ó, só que Vou apanhar de volta, né? É, velho Ele é forte, gente Mas também não Não é essas coisas tudo Pra criatura pequena Ele é um bicho pra enfrentar criaturas grandes, né? Aqui pra criaturas menores A melhor habilidade que a gente tem é a do Control, tá? Essa daqui, ó Criaturas menores Usa a do Control aqui que é sucesso, ó Cara, mas o Giga é insano, né, velho? Olha isso GG Boa Derrotei ele Cara, que bicho forte, velho Eu não consigo usar esse aqui ainda Então tem que tomar cuidado, tá? E o Cavaleirinho aqui, velho Sai daqui, hein, irmão Esse bicho aí é complicado, gente É complicado demais Tá Mas, gente É o seguinte Eu já testei tudo dele Ele não tem nenhuma habilidade extra, tá? Espaço Aqui ele não tem nada Basicamente foram tudo, né? O botão direito aqui Ele é um dano Meio que É bizarro É um dano fraco Que Às vezes pega E às vezes é forte Mas Nem sempre, né? Cavaleirinho Eu vou Ele vai atirar em mim Pô Já era Quando ele agra, gente Nem adianta ficar perto, velho Que esses caras aí É barra pesada, mano Beleza Eu queria testar o botão direito Em uma criatura Com muita vida Que Tipo A gente Mas também Nem tanto, né? Nem tanto Apesar que esse cara Bactéria não ia aguentar Meu ataque, né? Eu quero acertar Esse bichinho aqui, ó Toma Porque eu vi que Se a gente ficar bem perto A gente dá um dano Bem forte com isso aqui, ó Ah, cara Sai daqui, mano Então toma Aí, ó Ataque em área Boa Cara Eu tirei Um milhão e pouco Aqui da Vênus, velho Olha lá, ó Botando direito, velho Cara, esse bicho aqui É impressionante, gente Ele impressiona Do nada Ele Ele impressiona Assim, cara É bizarro, velho Essas caras de bactéria É interessante A gente bater nela, gente Mas eu Ai, caraca Mano, eu tô com insolação, velho Que porcaria é essa? Deixa eu limpar Minha roupinha aqui De coisa Pra tirar esse calor aí E não ter essa insolação Porque insolação é ruim, hein Aí, ó Beleza Acho que eu posso usar Meu capacete de minerador Não posso? Deixa eu ver Aí, de boa Aí, a insolação sumiu Eu não quero ficar com esse troço Porque esse troço É muito ruim, tá, gente Ó, Reaper Queen Epic Se a gente soltar bem de pertinho Isso aqui Dá um dano bem forte, cara Eu vou lá na escala de bactéria, gente Ah, eu tô com torpor Pera aí Pera aí que eu tô com torpor God E agora a questão é Só não morrer, meu guerreiro Não morre Pelo amor de Deus, velho Vamos chegar com tudo E soltar a habilidade nela, ó 3, 2, 1, toma Ah, velho Pegou todo errado, gente Não vale a pena, não Se arriscar, não Pra essa habilidade, não, velho Não vale É uma questão de usar em bichos Que você tem certeza Que você pode sair vivo, né É meio complicado Contra um escala de bactéria De outras habilidades boas Que ele tem, gente Não existe Tem aquela lá do C, né Que Essa daqui, ó Que é bem bizarra, cara Que até agora eu não entendi direito Mas, ó Vamos ver na bactéria Vamos lá, vamos lá Isso aqui eu quero testar melhor também, cara Olha, ela tá ali, ó Vou tentar acertar ela De longe Bora ver Vamos ver se a gente acerta ela de longe E Ó, daqui é uma distância Que era pra pegar, cara E não pegou Cara, eu não entendi Aliás, acertou Ó É, é fraco, gente Essa habilidade aqui Não é forte não, tá Aí o meu topo Meu Deus do céu Corre, 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 corre Temos aqui uma grina, gente Ó, temos aqui uma grina E é interessante pra testar aqui com a grina, hein Ah, não tô Tem que recuperar Meu topo, mano Aí, ó Repara o topo Boa A grina tem 10 milhões, gente 10 milhões de Ah, já deu um ataque nela aqui Apesar que ela tanca, né, ó Esse ataque aqui é muito aleatório, gente Ó, às vezes pega não dando bom Às vezes não pega Vale mais a pena ficar usando ataque básico aqui Tecnicamente, ó Pega mais 100%, né, velho Esse ataque aqui é muito, muito aleatório E o X É o X Nossa, gente O X é forte, mas Cara, é tipo Ele é forte, gente Só tenho isso a dizer Ele é realmente uma criatura que tem um dano muito bom Ele é excepcional Ele tem várias habilidades E o conjunto delas Torna ele muito poderoso, gente Mas, tipo, muito poderoso mesmo Tipo, é capaz de derrotar o boss erota em segundos, sabe A habilidade de dar tecla Q Tipo, pra uma criatura que é grande É a melhor de todas, gente É invencível, né, cara Não tem nem comparação Ele não é bom de escalar, né Pelo que eu vi Não é muito bonzinho de escalar, não, velho Queria encontrar outra criatura forte Aqui, tá, gente Que também não seja um... Ah, é boa Perfeito Vou usar a habilidade do X aqui, ó Toma Ah, mano Tu saiu de perto O que você tá fazendo, velho? Fica aqui, ó Ah, morreu Pô, a do X é forte Dá um milhão várias vezes também, velho Caraca É muito insano esse bicho, gente Vou falar pra vocês Eu tô impressionado O bicho é muito top Mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueça aquele like Que ajuda muito o mano vagante aí com o canal E, mano Sem zoeira, velho Olha essa criatura, velho Merece o like Eles merecem o like Esse daqui é insano Então, já deixa o nome top pra ele, cara Aqui, ó A aparência dele aí, ó Insano, né, gente Grande Fall Star Monster Muito, muito legal Ah, o Monster da Estrela Caída, né Mais ou menos isso na tradução Bicho Absurdo, gente Absurdo Tenho nada a falar de errado dele aqui A única coisa é que a habilidade do Q Poderia pegar um range maior Mas Também, velho Ia ser roubado pra caramba Mas, cara Vou finalizando aqui Valeu, falou E Fui, Marinhos Tchau, tchau 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 Obrigado.